Estamos aqui na região central de Rolim de Moura, nas avenidas Norte e Sul, com 25 de agosto. Eu estou ao lado aqui da Meire Paro, ela é agente de trânsito e também responsável pela fiscalização aqui na zona da mata. Vai trazer mais informações, estão fazendo uma operação. Que operação é essa, Meire? E esse trabalho, ele está sendo feito simultaneamente em outros municípios também? Sim, a gente está na operação Lei Seca. Está acontecendo simultâneo em Cacoal, Giparaná, Ariquemes, Porto Velho. Nas regionais, na verdade. O foco hoje da Lei Seca é a embriaguez. A gente tem aqui o primeiro ponto, a primeira abordagem, que é uma abordagem de um teste passivo, que se chama. Ele não assopra o bico, ele só assopra o aparelho. Se ele acusar que a pessoa tenha ingerido ou tenha manuseado álcool, ele vai para uma outra baia, onde é feito todo o procedimento de praxe. Correto. Qual o índice, por exemplo, aqui em Rolim de Moura? Qual o índice nesse tipo de operação de pessoas que estão alcoolizadas? Nós estamos numa sexta-feira, no início do final de semana. Em operações como essa, o índice é alto de pessoas já alcoolizadas? Na sexta-feira é um pouco mais baixo que no sábado, mas é em torno de 12, 13 na sexta e no sábado chega até 20 pessoas passando com sinais de embriaguez. Agora, a prisão normalmente é de 5, 6 pessoas que são flagranteadas, que dá um teor de álcool acima do limite. Hoje nós estamos com o apoio da Polícia Civil, eles estão na rua com a gente fazendo a segurança e na delegacia também, que eles trabalham em conjunto. Eles estão de folga, no período de folga deles, eles são voluntários da Operação Lei Seca. Bom, aqui agora são algumas pessoas que estão detectadas com um índice de álcool e agora qual vai ser aqui o trabalho que vai ser feito aqui com esses agentes? Então, esse segundo ponto é da seguinte forma, é alguns que são realmente detectados, que teve algum sintoma lá, né, que veio aqui fazer o teste através do bico, do etilômetro e são pessoas inabilitadas também, que pode ter dado um negativo lá, mas tem que vir aqui porque ele é inabilitado, não tem como ele continuar conduzindo o veículo, né. Então, aqui nesse ponto a gente faz todo o procedimento. Então, quem passa para o segundo ponto, ele é todo vistoriado, veículo e documentação. No caso de você aqui, se comprovar realmente que ele está com um teor alcoólico acima da medida permitida, qual é os trâmites aí em seguida? Certo, até 0,04 ele é liberado, ele não é autuado. Acima de 0,04 até 0,33 é administrativo, ele não vai ser conduzido para a delegacia. Agora, acima desse limite, ele é conduzido para a delegacia, ele é flagranteado. Ele está alcoolizado. Isso, ele é crime de trânsito. Ou seja, está alcoolizado mesmo, vai responder por esse crime. Isso. E aí, logo em seguida, é feito um boletim de ocorrência normal, a questão do veículo dele é retido aqui? Se o veículo estiver em dia e apresentar o condutor habilitado em tempo hábil, assim é liberado. Agora, se ele estiver com licenciamento em atraso, ele vai ser removido para o pátio, isso. Essa questão de dirigir alcoolizado impacta bastante no índice de acidentes de trânsito, né? Sim, que são causados nos fins de semana envolvendo alguém embriagado. O nosso trânsito, ele é municipalizado, né? Quem cuida do trânsito hoje é o município, no caso do dia a dia corriqueiro, né? Então, conversamos com a Meire Paro. Ela é agente de trânsito e também responsável de fiscalização de trânsito na zona da mata, fazendo esse trabalho aqui na região central de Rolim de Moura. Com imagens de John Fujoca e do Félix, para o jornalismo da SIC TV. Com imagens de John Fujoca e do Félix.